Fala pessoal, beleza? Max Gratec aqui e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canalzinho Gratecs Gameplay. E olha só, hehehe, nerd ao cubo. Nós adquirimos a caixa do mês de abril de 2020 e vamos aqui, meu irmão, fazer um unboxing. Ela tá aqui, ó, não dá pra aparecer direito porque o cromo aqui pega, mas olha aí, ó, 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 seu cubo chegou, ó moleque! Eu não abri, ela tá fechadinha e nós vamos abrir aqui juntinhos, vamos dar aquele confere nesta maravilha. É a primeira vez que eu adquiro essa caixa, de acordo com o site deles, o que são os cubos, né? O cubo é uma caixa surpresa, recheada com uma coleção de produtos geek cuidadosamente selecionados e entregue na porta da sua casa. E realmente, foi entregue na porta da minha casa. O que você recebe? Camisetas, quadrinhos, livros colecionáveis, itens de decoração, acessórios e muito mais. São diversos produtos exclusivos e oficiais das maiores franquias do universo geek. Então, meus camaradinhas, vamos nessa vibe de positividade e vamos abrir esta belezinha aqui, meu irmão. Vamos abrir esta maravilha, bebê! Beleza, pessoal? Estamos aí com o nosso cubo. Mudamos a direção aí da câmera para pegar melhor e vamos lá. Nosso estiletinho de estimação. Vamos abrir esta belezinha aqui e ver qual é a surpresa. Estiletinho não é a melhor opção, não. É melhor a gente ir rasgando aqui mesmo. Beleza, ó, a caixa está aqui. O bichinho chegou a vir estufado, ó. Ela está lotada, está lotada. Vários, vários quitudes. Beleza, ó. Vamos deixar isso para lá. Ó, a caixa. Está aqui fechadinha. Aqui tem informações. Aqui também. Aqui a mesma coisa. O fundo dela nada especial. E vamos lá. Vamos abrir esta belezinha. Ô, bebê! Alguma coisa a ver com o robôs, hein? Olha que beleza, ó. Aqui já veio o nome spoiler aqui, hein? Edição 60. Abril 2020. Top 10. As melhores e mais icônicas armas do game. Review completo do Sonic o filme. Nerd indica. Pô, é uma review. Olha que medabates. Ah, moleque. Ah, quando eu era jovem. Depois, com calma, eu vou ver direitinho do que se trata. Mas parece que você me lembrou um pouco aquelas revistas. das antigas que a gente tinha que ir na banca de revista quando a gente queria algum detonado, alguma coisa assim. Coleções exclusivas. Show de bola. Deixa aqui de baixo. Ó. Tem aqui. Essa daqui é a camiseta. Olha, mano. Star Wars. Star Wars. Bacana. Vamos abrir aqui. Vamos mostrar. Olha. Olha. Olha que beleza, papai. Ó. R2-D2 de Star Wars. Bacana, hein? Bacana, hein? Depois eu vou experimentar. Depois eu vou experimentar. Deixa ela aqui. Deixa ela aqui de ladinho. Beleza, ó. Temos aqui um par de... Um par de meia. É isso mesmo? Contém um par. Não pode ser vendido separadamente. Vamos ver esse aqui. É isso aí, mano. É um par de meia também. Personalizado aí. Bem diferente. Vai servir para alguém aí dormir. Beleza. Deixa aqui no cantinho. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó. Olha, mano. Bomber Man. Rosinha. Que maneiro, mano. Não vou nem tirar da caixa. Número 5. Cubos. Olha que irado, velho. Bacana, hein? O personagem mais explosivo dos games. Top. É uma versão nerd ao culo. Parece algo exclusivo, hein? Eu gosto assim. Eu gosto da exclusividade. Está meio solto aqui, mas depois a gente abre e bota ele no lugar direitinho. Olha aqui, meu irmão. Olha que irado, velho. Dragon Ball Z. Isso aqui é uma plaquinha. Vamos abrir aqui para vocês, irmão. Olha, mano. Que irado, ó. De metal, está ligado? Muito maneiro. Endurar assim, ó. Na parede. Vai ficar show de bola, meu irmão. Vem tapar aqui de novo. Deixa aqui, beleza. E olha aqui. Olha, mano. Que maneiro. Que maneiro. Que maneiro. Que maneiro. Samurai 7. Um mangá, velho. Dá uma olhadinha aqui nessa beleza. Vamos abrir aqui com muito cuidado e amor. Olha, mano. Olha, aquele mangazão maneiro. Ó. Aqui tem o número ruim. Será que a primeira edição, se for, vai ser top demais, velho. Show de bola, hein, meu irmão. Mangazão, olha, olha. Novinho em folha, hein. Olha que maravilha. Show de bola, meu irmão. Show de bola. E acabou. Acabou. Então, estes foram os itens. Aqui só tem a caixa. Ver se tem mais alguma coisa. Tem não. Então, é isso aí, pessoal. E aí, pessoal. Gostaram? Bom, eu gostei, mano. Eu gostei, gostei muito. Acredito que vou estar assinando para o próximo mês. Se acontecer, eu vou estar trazendo também, né, o unboxing para vocês. A gente está abrindo junto e tendo a surpresa, né. Só item top, só item bacana. Ó a camiseta. Olha aqui, meu irmão. Serviu direitinho, ó. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fiquem aí com os itens que veio. Até o próximo vídeo. E... Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.